Bombinha elétrica, que fica com as mãos livres. Enquanto tá ordenhando, você pode ficar com as mãos livres pra fazer outra coisa. E a gente vai ensinar como que monta. Ó, então, o mais importante é que fique tudo bem acoplado. E na posição certa. Então, primeira coisa, a gente acolpa essa parte superior aqui. Que vai ficar em contato aqui com a extratora. A próxima é esse itemzinho aqui, que é o mais importante pra conseguir fazer o vácuo, que vai conseguir fazer a extração. E aí, é importante que ele esteja alinhado aqui, ó, com o resto da peça. Ele não pode ficar torto. Se ele ficar torto, quando ele for colocado aqui dentro, ele vai ficar um pouquinho abertinho e não vai conseguir fazer o vácuo. Então, é muito importante que ele fique bem certinho. Ó, tá bem reto. E tá bem levadinho aqui, ó. Bem, bem no mesmo eixo aqui do restante da peça. A próxima parte é acoplar ele aqui, onde vai ficar acumulado o leite que for sendo ordenhado. Certo. E nesse daqui a gente consegue ver, aí não vai conseguir enxergar, mas a gente consegue ver uma gratação de quantos ml que a gente conseguiu tirar. Então, primeiro a gente acopla essa parte aqui na parte superior. E depois a gente tem que colocar certinho nessa regiãozinha aqui, ó. Então, a gente vai colocando aqui, empurrando aqui um pouquinho, até ele ficar certinho aqui, ó. E aí, o que que é importante? Essa peça, ela não pode ficar torta justamente porque se ela ficar torta, ela não vai conseguir fazer o vácuo. Então, você vê que ela tá encostada, mas ela não tá sendo pressionada aqui, ó. Só toca essa parte inferior. Então, deixou bem certinho. Vem com a placa na frente. A próxima peça é essa aqui. Essa fenestraçãozinha, ela tem que ficar junto com essa área, porque senão, durante a extração, o leite escorre por ela. Então, primeiro a gente acopla a parte interna. Deixa bem certinho aqui essa parte, comunicando aqui. Aperta. E aí, empurra mais um pouquinho aqui dentro. Se não fizer isso, de toda forma, na hora que ela for ligada, ela acaba de ficar bem apopladinha. E por último, é a bomba. Aqui a gente tem essa bomba, a parte elétrica. Aqui o botão de ligar. Esse daqui é o modo de fazer a massagem. Esse é o modo de fazer a extração. Existem cinco intensidades que você pode diminuir ou aumentar conforme a tolerabilidade, né? Então, aqui é onde eu vou acoplar, bem certinho. E essa parte também é importante ficar bem certa, porque senão, fica, entra ar e não fica legal. Tá bem direitinho aqui. Colocou? É aqui que você vai encaixar aqui a região do mamilo. Ele tem que ficar bem centralizado, porque senão dá uma beliscadinha, dói, incomoda. E aí, com essa pecinha, a gente coloca, né, a extratora. E com essa peça, a gente coloca aqui no sutiã, que é o próprio sutiã de amamentação, pra deixar ela bem certinha e viver, fazer algo que precisar fazer. Uma vez ela já montada direitinho, a gente vai acoplar, de forma que o mamilo fique bem centralizado aqui. Colocou, a gente vai pegar o sutiã, né, que é próprio com a amamentação. E aí, eu só não vou conseguir mostrar. Mas ele vai ficar, ele vai ficar acoplado nessa parte aqui. Vou soltar essa pra mostrar, tá? Ele fica acoplado aqui e em cima. Como se fosse ele colocado mesmo, mas com esse extensor, porque na frente vai vir a extratora. E aí, você consegue deixar ele bem justo, de forma que ele não fique solto, também entre ar por aqui, não consiga fazer o vácuo. E que fique confortável pra você conseguir fazer as atividades que você precisar. E aí, por aqui, você consegue ver como que tá sendo a retirada do leite. Se tá sendo direitinho, quanto que é de 2 ml que você tá conseguindo. E essa máquina, ela é programada. Geralmente, ela repete o que você fez na extração anterior. Então, geralmente, eu fico 20 minutos extraindo, com 20 minutos, ela desliga. E aí, tá finalizada a extração.